Oi moçada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom Vou tentar mais uma vez Tentar lá no site pra ver se a turma Conversa comigo. Quem não assistiu ainda Eu fiz um vídeo entrando lá no Amigo Que é um site que a turma fica na câmera Cês gostam, vocês conversam, vocês não gostam, vocês pulam Gente, mas eu fui mais pulado Que banho em dia de frio A turma ia pulando, eu assim, ó, que nem aqueles homens Das olimpíadas que correm pulando tábua Meu Deus do céu Ai, eu quase caí em depressão, duro e preto aqui no meio desse quarto Mas hoje eu vou fazer Diferente de Fubá do Céu, espere só um pouquinho Pela honra De Grayskull Eu sou o Xirra Sou sim Quero ver quem fala que eu não sou Ai gente do céu, quem lembrou dessa transformação Da Xuxa, da Xuxa, né Da Xirra, já viu, né Tá no grupo de risco Gente, antes de começar a conversar com a turma Que é de tudo quanto é país Se inscreva nesse canal Olha a situação Passei até reparador de ponta pra vir aqui fazer vídeo pra vocês Se inscreva, Fubá do Céu Fico tão feliz que você inscreva Não seja coração peludo Não assista de clandestino Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Aperte o sininho também pra avisar vocês que tem vídeo novo E vamos falar com o povo agora, Fubá do Céu Que era a prova que eles não vão falar comigo Oi Oi, tudo bem? Ai, já começou já Espera aí Oi Oi, tudo bem? Oi Oi, tudo Ai, um louro que nem eu Me pulou Oi E aí Ai, que dente lindo que você tem O que é isso aqui? Ai, eu não tenho peito isso aqui Espera aí Não tem Espera aí só um pouquinho Espera aí Pronto Nada que o dois pacotinhos de meia não resolva, querido Ó Não seja por isso Não tá com churé que tá lavada Ó Uh Ficou bonito? Gente de mulher, eu tô fazendo um sucesso aqui Obrigado, meu querido Vou pular pro outro Pega meu telefone com a Marlene Depois que ela tá falando aqui no ponto Tchau Eu tô adorando simplesmente Vocês viram, gente do céu? Olha isso aqui que faltava Minha água oxigenada me cai bem Oi Ai, já, já começou Oi 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 Xé Acho que eu tenho que começar a falar inglês, né, gente? É isso que tá faltando Olá, como estás? How are you? Ai, gente O que que tá acontecendo? Espera aí, acho que tá muito embaixo, né? E aí? Ai, meu Deus do céu Eu não posso mostrar isso Não entre nesse site Hoje aqui tá feia a coisa Oi Ai, gente, a gente ser ignorado por uma guarda de cama É demais Deixa eu pular Espera aí Será que tá muito baixo? Colocar bem bem aqui perto do pescoço Olha Olha só a pomba Oi Ai, eu tô falando com a mãozinha da família Adams Não corra de mim que eu sei que você fala minha língua Que eu sei que Portugal fala português, querido Cadê você? Eu quero ver seu rosto Ai, pulou Vamos ver o próximo Olha que indiano lindo, meu Deus do céu Não pode se falar besteiras? Eu já casava com esse indiano hoje Vamos casar comigo, meu querido? Um coraçãozinho Prazer, xirra Ai, meu Deus É indiano, né? Eu falo xirra Eu penso que é xirra Mas deixa eu pular Tchau Ai, gente do céu Meu peito tá muito pesado É silicone industrial Oi Como estás? Oi, querido Eu fiz ontem um negócio de coxinha Mas equipe não tem Ah, pergunto sem tempo Olá Ai, chega a amarelar o sorriso da gente Oi Ai, o que que tá acontecendo? Tô sozinha nesse mundo Tô sozinha nesse mundo Peraí Acho que vai resolver agora Uma camponesa de nobre coração Que vai todos os dias ao bosque recolher lenha E aí? Ai, pularam Peraí Eu vou esconder o rosto Olha, quis falar alguma coisa Oi, tudo bem? Olá Tudo bem? Olá Oi, tudo bem? Olá Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A turma nem é assim Tá querendo eu Ai, eu tô sem ar aqui Meu Deus do céu Eu não tô boa hoje, moço do céu Não me ignore Menino, não me fule Do que você tá rindo, gente do céu? Eu sou a pobre camponesa de nobre coração Que vai todos os dias ao bosque recolher lenha Dá um sé Achei uma pessoa no Brasil Mas é uma hiena, né? Não para de risada Como que é seu nome? Ó, espera aí Pra você ver Que meu cabelo é verdadeiro A ponta tá seca Mas é por causa da água oxigenada demais Ai, me pulou E aí, querido? Ai, pulou também Oi Oi Espera aí Sfogar meu cabelo pro outro lado Tá aqui, querido Ó, leia de marca Olha aí no cima da internet Pessoal, não é porcaria É tecnologia Tá enorme, querido Tô precisando da pomba, ó Meu Deus, seu tá no enfeituoso O chifrinho de helicórnia e tudo, querido Você tá no enfeituoso Por que esse homem não entende o que eu tô falando Tô dando risada Ai, pulou Ai, foi só falar mais do homem Olá, como estás? Como te vas, na Colômbia? Bien Bien Ai, que chique Eu tô me comunicando Eu Tengo Um canal No YouTube Venezuelna Eu sou brasileiro Com pelo, sovaco e tudo, ó Ai, menino do céu Me tá dando uma queda de cabelo Olha Andei passando shampoo barato Ai Menino, que você tá se chacoalhando aí Deixa eu pular A coisa não tá bonita Quero catar um brasileiro aqui ainda Olá Que que é isso, gente? Essa mara do poço? Acende essa luz, menino Ah, você é felino? Eu também Eu sou uma gata, só que de rua Ah, você tá de férias Ai, aqui nós também estamos Por que é da pandemia, né? Ai, que menino bonito Meu Deus do céu Como que eu faço pra casar com você? Onde que eu assino? Pra quem que eu peço? Esse olhar quer dizer sim? Meu Deus, que zóio bonito Se eu fosse Santa Luzia Eu pegava pra mim Porque eles vão dizer que eu sou uma coelhinha, né? Gente, você tem razão Olha, de mulher Eu tô arrasando Vou pegar até a barriga aqui hoje Oi Os brasileiros me pulam Os cachaceiros Oi Ai, gente, meus peitos tá caindo Quer ver o homem Eu sou pra cigarro na minha cara Não falei? Fica boa com o meu cabelo, ó Oi, meu querido Fala alguma coisa Como se eu entendesse, né? Fluente em siriano Siriei, siriema Sei lá o que fala na síria Tchau, meu querido Nossa, mas como que as pessoas simpáticas com mulher, né? Não importa se você tiver cabelo seco A turma é simpática Oi, tudo bem? Ó, os brasileiros me pulam E o medo da mulher vez aqui comigo Olá Como que fala oi, egípcio? Oi, querido Parece que eu pulei de um prédio Na hora que a chave no chão tava assim Ai, queridos pai Mas ninguém falou E aí, tudo bem? Hi, se tu me atiu Oi Ai, pelo menos ele falou em bichês, né? Alguém da Algéria de novo Nunca sabia que existe um país com o nome da Algéria Esse é o nome da minha filha Maria Algéria Gente, tá dando uma coceira esse negócio aqui A peruca é um plástico puro Se for um bingo aceso, o cabelo derreta Sai escorrendo pelo meio fio assim Oi, tudo bem? Meu Deus, a mulher dele lá atrás Lá atrás, lá, ó, sua mulher Aí meu peito até juntou, espera aí O cara de mulher é braba Ele que vai buscar marinho na porta do bar Oi, tudo bem? Que homem bonito, meu Deus do céu Ai, me pulou, que que a chão? Gente, eu não vou achar um brasileiro hoje, será? Estão correndo de mim, né? E aí? Nossa, esse homem morreu, não vieram buscar, né? Hoje eu pular Oi, como você está? Como você está? Tudo bem, como você está? Eu estou 5'2'' também Eu que não sei falar nem português Tentando falar inglês com um paquistanês Você é gay, eu sou feminino Você é beuriful Você também, você também Ai, obrigado Ele falou que eu sou bonito Para vocês que não entendem inglês, viu? Eu estou vendo, eu estou vendo muito bem Vamos ver, minha chichis Miss chichis, ó Um chichis O outro titio está aqui Está quase caindo para o umbigo Meu Deus, come bonito Vamos para o Paquistão hoje Porque rua que vai Tchau Nossa senhora, o meu cabelo Olha o meu também, menino Que jeito que está a situação Eu sei o que você está passando Ai, estraguei o seu modelo, né? Estava tão bonito, tão sensual Olha a situação que estou agora Um regaço Olha o indiano lindo Meu Deus Cara que vai pegar a gente e chacalhar, né? Ai, mas pulou O que que é, adianto? Me chacalhou no pulo Oi, tudo bem? Oi Tudo bem contigo? Donde eres? Where are you from? Será que eu estou falando certo? Olha o meu, olha o meu O que que significa isso, gente? Estou mandando eu para aquele lugar? Tu eres lindo Ai, obrigado Ganhei meu... Ai, caiu até meu peito Espera aí Ganhei meu bi Ai, que coraçãozinho bonito Ai, você também Tomara que seja um coraçãozinho Isso que ele está fazendo Oi, tudo bem? Ai Nossa, deixei a menina paralisada, né? Perprecta Oi Tudo bem? Ai, que homem bonito Casa comigo Pague minhas contas, menino do céu O talão está do grosso Não há bíblia, se você quiser Oi E aí? Tudo bem? E aí, beleza, pai? Eu estou bem E você? Tranquilo Menino Aparece seu rosto aí Me conversar com você Pode não, senhor Por quê? Você é de onde? São Paulo Eu sou do interior de São Paulo Eu sou youtuber Tenho um canal Estou gravando agora E você está aparecendo ao vivo E a cores Ai, desisto O único brasileiro Que eu achei lá do nordeste da Bahia Era um safado Que estava caçando Ai, gente do céu Eu tentei Vocês viram, né? O povo difícil Mas de mulher A vida é mais fácil Tirar essa meia aqui Que eu vou ter que usar ela ainda Oi, se vocês quiserem Eu volto aqui Fazer outro dia Sabe o que eu pensei que dá pra fazer aqui, fubá? Eu vim aqui de secretária Tentar vender A chapa da amiga da mãe Será que eu consigo vender Essa perereca aqui nesse amigo? Se vocês fizerem esse vídeo Dar bastante visualização Compartilhar pra bastante gente Eu volto aqui E tentar vender uma dentadura Espero que você tenha se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeo Tipo, seis Ai, esse negócio tá coçando Aqui do lado tem dois vídeos Sem se divertir também Se divirta E muito obrigado por estar aqui Sorria bastante, fubá Sorria do jeito que eu gosto Sem sorria Mostrou até o céu da boca Muito obrigado por me assistirem aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, fubá Tchau, fubá